Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só, nós estamos aqui, um vídeo na semana, mais um vídeo na semana, que milagre, ó, já deixa o like aí pra fortalecer Se vocês querem vídeo todos os dias, assim, é difícil, mas a gente tenta, né, meus manos? Olha pra vocês verem como é que eu tô brabo, bicho Olha os caras, mano, olha os caras, mano, que ousadia, cara Já morri já de cara, igual um pateto aqui, né, ó Dá um descontinho, faz tempo que eu não jogo, tá? Já já a gente vai entrar Eu acordei a criança, calma aí, não vou brincar com esses caras, mas não, mano Ah, mas vocês vão fazer isso de novo, é isso mesmo? Ah, os caras tá ali palhaçados com minha cara, tá todo mundo ruxando ali, ó Bora, meu mano, bora, vamos comer esses caras Ah, foda-se esse cara, velho Calma aí, bora, preciso abrir aqui Tá comigo a Clash, vem cá Pô, esses caras são loucos, mano Mano, eles vão fazer isso de novo, velho Vou pegar uma montanha, vem Acho que não vai, não, hein Ah, desistiram, fico com medo Ah, vou plantar aqui de graça Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele, deixa ele, pô Vou lá dar um rolê com ele, fica aí, fica aí Vou só dar um rolêzinho com ele mesmo Tá correndo, tá correndo, pula pro outro lado Pula pro outro lado, pula pro outro lado Tá na minha frente Morreu! Ah! Boa, 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 boa Ah, tá tranquilo, se matar tá tranquilo Naquela soguinha da Dafne O que que cê tá falando, mué? Terminando de comer esse negócio aqui logo Ah, porra, eu! Ah, tá mal, olha o que que tu fez, mué Morri, Caio, você só reclama, porra Pô, morri aqui, a moe que tô enchendo o saco aqui, mano Botaram veneno no meu sorvete, Caio Acho que eu passei Qual que é o nome do que negocinho? Pica Hã? Pica Pica? Isso aí é o que você passa Não me recuperei da gripe ainda Garagem 2, 2 garagem Tem 2 na garagem, já vi aqui Ó, vambora, vambora, vambora Vou lá fora, vou lá fora, por fora da garagem Distrair eles e vocês pegam por trás Vai ele Vai ele, vai ele, hehehe Deve ter uma Claymore aqui, não é possível Tô aqui fora, tô aqui fora Ih, caralho Caralho, sim! Todo mundo morreu Lascou, lascou, tô seco Ai! Pô! Caramba, o maluco deu mole também, mano Todo mundo rushou Ao mesmo tempo em filhinho atrás do cara, velho Eu quero... Caralho, o cara botou um laser aqui, velho Tá de brincadeira que o cara botou um laser aqui, velho? Socorro, tô sempre Socorro! Morri! O cara me botou numa trepa lascada, mané Que isso, guys? Que isso, guys? Tem um laser ali, velho Desativamento de bom iniciado, proteger desativador Caraca, já era Ihhh, só no pezinho Nem fudendo Aliados eliminaram as forças inimigas Resta um agente das forças aliadas Resta um agente das forças inimigas Um desativador foi protegido novamente Banheiro, Doc Tô na porta, banheiro Ascua Pede o olho aqui pra mim, por favor Ah, abrindo aqui, ó No dois Hum, já era O desativador está ativo Protejam-o a todo custo Boa, boa Cara, que nervoso Ai Que pressão Eu até esqueci que eu tava gravando vídeo Você é louco, mano Caralho, é o Igor BMX do PS4? E é mais abaixo Eu te acompanho desde os teus primeiros vídeos, pai Holy, esse é raiz, hein, meu parceiro Aquele, tem aquele teu amigo lá Que é uma gangue da mulher, o Gilson Deixa eu te perguntar aqui Você lembra da mulher do Gilson? Sim Pois é Ela está de volta Para com essa gracinha Eu não tô gostando Você tá me tirando do sério Você vai ver se você joga mais essa porra Se eu não, não jogo isso no lixo Desculpa Desculpa uma merda, filho Não me ligue ainda não Você achou que eu sou o quê? Malhaço Eu não tô vendo essa risada Eu não tô vendo gravaça nenhuma No que você tá fazendo comigo, tá? Ainda bem que eu botei pra gravar Tira a mão de mim Por favor Tira a mão de mim Eu não quero falar com você hoje Não quero O sempre o Gilson Mano Caralho Tá gravando, pai? Tô gravando aqui, pai Uns clipzinhos aqui pra um próximo vídeo Salve, galerinha O Igor é brabo Se inscreva no canal dele O cara é raiz, galera Olha a moral que o cara deu agora, hein Tamo junto, hein, mano Tamo junto Já até clipei Já até clipei, meu parceiro Defesa Ah, e um de Fidal Lá na janela Lá do direito Defesa aqui Olha o cara deitado Rolê, 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 rolê É, adiciona aí, mano Adiciona aí, vamos jogar Tá aqui de bom lado, velho Tô ouvindo ele Falei, eu tô barricar aqui pra pensar Peguei ela já Tô caindo Ai, do lado, do lado, do lado Eu ia jogar granada Eu ia jogar C4 Piguei, piguei, piguei Tá no ping ainda? Não, não, foi pra frente Piguei 2, piguei 2 Certo? Piguei 2 Desativador É tão inimigo Linda, linda, linda A moeda tá passando um trato aqui em cima O Jocara tá de carro Foda aqui, eu tô com 2, 12 Ui Boa, foi ajudar ela a fazer buraco no chão Meu Deus do cara, mano Deixa eu vir Ah, tá em cima também, tá em cima também O cara lançou o spawn kill aqui do nada O cara é bom Vou ter que levar todo mundo, é esse mesmo? Plantando carga Desceu, desceu, desceu Tô plantando, dá o cover aí Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Um agente aliado Traçado de água, mano Se subir dragão, tem carro Agora sim O cara meceu o pé, mano Ah, mano Tchau Tchau